Fala rapaziada, beleza? Fala aqui é o Pastor, trazendo mais um de The Last of Us Então galera, vamos continuar a nossa série de onde a gente parou Lembrando o jogo do Blood Legendary em português PS4 E vamos nessa Pascal TheFox, se inscreve, compartilha o canal E deixa o like nesse vídeo aqui, beleza? Então vamos continuar a nossa série The Last of Us Que o jogo tá muito bom mesmo Aqui o cabo, né? Vamos nessa Como eu disse, por favor, deixa o like Ajuda muito Comenta também Que eu gosto de responder comentários Devia procurar na casa Com certeza tem mais dinheiro É uma boa ideia Então tá, vamos procurar aqui A casa Eu dou um toque Deixa eu dar uma olhada aqui Que não Não tem nada pra Montar Bilhete de Frank Eu nem vou ler não Tem como entregar esse bilhete aqui Para o O Bill né O Bill Eu Encontrei isso ali E Fica pra você Isso é o que você pensou Bom Basta se ferrar também Frank Seu idiota Vamos lá Vamos lá Pronto, vai E aí Gata Primeira Ah, tá pronto Só Deixa o pé na embreagem E quando começarmos a andar Como é que você Não importa, não faz merda Preparam-se Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos aqui. Vai, vai. Vamos aqui. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Vamos carregar isso aqui. Bem, é que essa parte aqui é um pouco fácil. Vou vir aqui. Ficar aqui. Jogar uma bomba aqui. Ah legal velho Galera, galera, galera Tem que ver, tem que ver Tem que ver Tem que ver Não Nossa Aí Vamos pegar esse aqui Boa Vamos mudar pra isso Vamos Vamos, vai, vai Aqui está bom Pare Não desliga o carro, tá A garota quase matou a gente Você tem que admitir Ela se virou bem ali Você não vai aguentar Toma O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda tem gasolina Obrigado Olha, Bill Sobre o seu amigo lá É muito difícil Eu Estamos quites Estamos quites Então agora Cai fora da minha cidade Hum? Hum? Ah, cara! Vem cá, você não iria dormir? Ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui diz que continua. Odeio suspense. Onde você conseguiu isso? Ah, na casa do Bill. Ele tinha um monte de coisas jogadas. O que mais você pegou? Ah... Aqui. Isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade, isso não é do meu tempo. Mas é bem legal. Ah, nossa. Bom, é melhor que nada. Ah, acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Não tem muito para ler, mas as fotos são interessantes. Ellie, isso não é para crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora, só... Espera aí, eu quero ver por que falam tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Petitburg. Parou os gráficos disso, velho. Sabe uma coisa? Isso não é tão ruim. Por que não tenta dormir um pouco? Eu nem estou cansada. Eu nem estou cansada. Ah, não. Que ótimo! E agora? O que era isso? Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie. Mas e o cara? Ele nem está machucado. Caramba! Eu estou bem. Eu estou bem. Então sai rápido. Me solte, seu covarde! Espera aí. Você vai. Escalante. Vamos lá. Estou difícil. Estou aí. Estou bom. Estou bom. Me solte! Sai dela. Filho da puta! Qual é o problema desses caras? Respira! Vamos embora! Cuidado! Você abaixa! Vai! Mentira que não morreu, velho! Ah! Tem um headshot, velho! Pelo amor de Deus, né? Um! Para a esquerda! Nossa! Otário! Pera! É! Pera! Mas... Pera! 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 Vamos lá! O que é isso? Ele morreu. Easy peasy. É, acho que sim. Que bom, porque temos que sair daqui. Você sabe como é. Vê se tem alguma coisa que possa ser útil. Ah, entendi. Vamos embora mesmo. Vamos. Vai. Vai. Tenta manter ela aberta com alguma coisa. Ah, tem umas coisas bem estranhas aqui. Ellie. Certo. Tá, vai. 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 Joga o dedo. Pede o dedo. Pede o dedo. Ai, se pegue. Olha. É uma bomba de fumaça. Fazer uma bomba. Fazer um motor. Um desse. Tá bom. Malditos caçadores. Podia ter sido agente. Como você sabia? Sabia o quê? Estive dos dois lados. Vamos. Sim. Pede o que quiser. Tá. É mesmo. Vai. Se quiser a série de Redentiveou 4, eu vou trazer. Tá bom? Logo, logo. Ok. Lá está a ponte. É a nossa saída. Ellie, devagar. Me espera. O que? Eu estou bem aqui. Que tal se eu vou lá na frente? Isso vai lá abaixo. Ok. Vamos pegar aqui. Essa parte também é um pouco chatinha, mas a gente consegue passar tranquilo dela. Eu não sei. Pode ser. Pode ser. Ellie. Se esconda. Nem precisa. É o mais. Um pouquinho aqui. Você está morto, imbecil. Obrigado. Nossa. Moleque. Moleque. Vamos ver se eu consigo passar essa parte fácil. Parece que essa ponte está longe. Vamos chegar lá. Nossa. É estranho ver um posto de controle sem soldados. A maioria das zonas é assim. Esse lugar foi abandonado faz tempo. Passa por aqui. Tá. Vamos vir aqui. Vou pegar isso. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vem aqui. ai tomei mais, tomei mais de boa nossa levei dando continuo correndo ali passamos da biblioteca easy ok sem esperança ok, acho que não nos viram essa é a nossa ponte estamos mais perto eu acho vamos continuar beleza, vamos nessa beleza então galera, o vídeo foi esse espero que tenha gostado deixe o like aqui embaixo não esquece de se inscrever é um vídeo um pouco curto mas é isso, tá é... bota um canal de fogos parceiro aqui do canal se inscreve aqui no canal deixa o like aqui embaixo também comente o que você achou do vídeo e jogos que vocês querem que eu traga beleza? mas é isso galera valeu falou e tchau 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 tchau